E aí galera, estou chegando aqui no local de disparo, ok? Aqui o rifle, munição ICA Standard Da lata É, vou deixar a câmera filmando aqui para vocês ocuparem o tirador, ok? Pense, é cansativo, viu? Seu escutamento não é mole não, viu? Vamos lá Para fazer essa proeza Ok galera, no vídeo anterior Que eu vou deixar aí na descrição Para vocês acompanharem, se quiserem Eu fiz um agrupamento a 100 metros E aproveitei o momento para Fazer também esse 10 disparo aí No tijolo, ok? Aí eu puxei a tena mais 50 metros Para dar o total de 150 metros Ok? Valeu E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí